Oi meu pão lindo tudo bem com vocês um cheiro no zóio de todo mundo tá gente então ó um cheiro e já quero convidar vocês aqui para mais um vídeo no canal vai ser um vídeo aqui topzera tá então é para as meninas para os meninos é uma dica top que eu vi aqui na internet e resolvi compartilhar com vocês porque o que é bom a gente tem que compartilhar né não é sim claro então eu já convido vocês aqui a se inscrever no canal deixar o teu like bora embora aí para não chegar aí a 5k minha gente bora embora falta pouquinho então gente bora para a dica para a dica meu gostou ó e olha que top um preço pote de creme eu uso esse aqui ó o amido de milho da escala porque eu uso porque é barato né meu cabelo se dá muito ó muito bem então gente ó aí ele vem assim né a gente compra ele vem assim e quando a gente quer usar tem que meter a mão aqui dentro né e com o creme cheio de cabelo e aquela coisa então a dica que eu vi ó você vai pegar seu pote do creme vai tirar a tampa tirar a tampa pega uma faca velha que você tiver na sua casa e vai esquentar no fogo para poder fazer fazer um buraquinho aqui porque se você curar assim sem a faca tá quente vai rachar a tampa eu falei porque eu já fiz ali rachou aí com a faca quente é melhor você faz um buraquinho aqui ó na tampa aí pega um brilho desse aqui que vem com esse sabãozinho aí você vai colocar aqui gente ó por aqui que você fizer ó tá vendo eu sei que você aqui é um pote de creme de hidratação vem com a bombinha né você pode tá tá pegando colocando gente olha que maravilha foi essa só olha só olha a praticidade olha minha fria fica tudo de bom né então quem já gostou já vai aí ó deixando seu lado então se tu já gostou compartilha e vamos para mais um recebido e hoje eu tô aqui pertinho porque a irmã do espéu é assim a irmã irmã fica mais perto da câmara mulher ficou muito longe então estou eu aqui perto e agora Deus abriu as portas do recebido perguntar se eu tenho caixa de meu nome é dele a caixa postal não tem mas eu vou eu vou botar a brilho é que fica melhor para mandar né ó mas eu vou botar aqui para você não ver os endereços e aí e foi a mesma pessoa é uma irmã e você que pode falar o nome da igreja mas a gente vai falar É uma irmã da igreja Ela disse que é Deus que tá preparando Então, você é Deus que tá preparando, né? Então, bora sim, bora Bora abrir pra nós ver o que é Deus é bom, gente Deus é bom em todo o tempo Vem pelos correios E assim, ó Pesado Isso é pesado, né? Bora lá, vem Eu já abri, né? Eu já sei o que é Eu já tenho uma panela dessa Que eu já comprei Mas, como é presente Aí a gente não vai recusar, né? Mas eu já tenho uma panela dessa vermelha E agora Bem melhor Olha, acho que essa daqui é melhor Olha Bem melhor mesmo Muito pesadíssima Pesa mesmo, mas Olha Então, gente O vídeo de hoje foi esse Beijo Pesadíssima 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 Pesadíssima